Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 2, 1 abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Vamos conhecer o pessoal, a gente não conhece, deixa eu deixar a buzininha aqui, peraí Conheceu o pessoal né, porra obrigado a todos vocês, por isso que eu falei que vocês são foda É a primeira vez que a gente deixa a fileira de baixo junto aqui, porra obrigado, geralmente a gente saca, a gente manda embora Tudo bem? Seu nome? Elaine Elaine, você é muito simpática viu? O que foi que aconteceu? Ela tá incomodada né É cocô? Eu pisei no cocô? É merda? É cocô? Tá cagado? Ai 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 cocô Você cagou É o caguinho 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 Na verdade Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Garnier Não é Garnier? Não é? É Lolline É vela É vela É vela? Seu sapato é tão bonito, eu vi, obrigado O que que é? Meu Vai no banheiro Vai se limpar Tá A gente já conversa, tá bom? Você é muito simpática Você tá gostando do show? Moço Não Moço Mahome Mahome não Ó, meu nome é André Prazer Tá bom Depois a gente conversa Tudo bem? E seu nome? Lagartixa? Ah Sem problema É Normal Não sei o que o pessoal tá rindo Não, não, normal Eu tô dando uma risada Olho pra trás O que aconteceu com o seu nome? Seu nome? Adelino Adelino, tá Não sei entender Seu nome é o que? Lagartixa? Lagartixa Lagartixa E seu sobrenome? Tixa Tixa Você viu? Você conhecia o Lagartixa? É famoso É famoso ele É famoso ele É Você veio com quem, Lagartixa? Vim com meu namorado Cadê? Seu namorado Cadê o namorado? Ah, tá ali Legal Legal Você se namora há quanto tempo? Há seis meses Seis meses Ah Legal, faz tempo Mas então Eu tenho certeza que vocês quando se conheceram Tinha aqueles momentos íntimos Ele te chamava de como? Ele te chama de como? Lagartixa Lagartixa Ah Eu achei que era tixinha Não tem tixinha Não é um carinhoso? É, assim Quando tá naquele momento mais carinhoso Daí é o tixa É o tixa Tá Tá gravando Ó, eu quero que você fale tixa Tá filmando, hein? Tixa Mas você é meio famoso nas redes sociais, né? Não é? Sim Você tem um arroba Isso, me sigam lá Que é arroba lagartixa tixinha Ah Não, tem Não, tem Vamos tirar foto com o lagartixa É Você marca a gente, lagartixa? Larga, marca a gente É uma foto É, a gente precisa É, vamos lá Tão precisando de seguidor Vem tirar foto Vem junto Não quer? Aqui, olha lá Olha lá Olha aqui, ó Você vai perder, ó Ele é famoso Mas são perfumes Aproveita a fã Aproveita a fã Olha lá, olha lá Vai, vai, vai Oi? Essa vai pro Instagram Vai, essa vai Essa vai Você marca a gente lá Marca a gente Porque a gente tem que ficar conhecido É Arroba show magicamente Você é arroba lagartixa tixinha aqui É isso, ó Opa, lagartixa tixinha Tixinha, tá, tá Então a gente vai se seguir Mas é, dá uma moral pra nós Que a gente tem pouco seguidor Vai lá, Edu Vai, Edu Vamos lá Só pra continuar conhecendo aqui Tudo bem, querido? Tá cheirando nem, irmão? Qual é o seu nome? Wilson Wilson é a primeira vez aqui no show? Wilson? Sim E você veio com quem? Eu vim com a minha esposa Cadê ela? Ah, tá aí no meio, né? Legal Prazer, viu? Tá gostando do show? Você tem um problema Wilson Wilson, Wilson Legal Obrigado por ter vindo, viu? Tá bom, né? É importado? É importado Depois eu te passo Da Arábia O que houve? Peraí, o que é? O que foi? O que você é dele? Qual o que você é dele? O que é? Você é o que dele? Hã? Eu sou mulher dele Ai, que ele segurou aqui Não quer soltar mais? Leva embora Leva embora Leva embora Eu tô aqui, pariu Fudeu É que a sensação é boa É gostoso É bom Só soltar aqui pra eu continuar o show Obrigado Qual que é o seu nome? Hã? Laís Laís Ele gostou, viu? Do cheiro Vai lá, vai ali Depois vai comprar Vai ali com a Laís ali Vai ali É, vai lá Vai lá com a Laís ali Por favor Tô te pedindo Ai, eu não consigo Obrigado Ô, Laís É seu marido? Tá Laís, deixa eu te perguntar Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada Cinco Cinco mais cinco Laís, levanta bem as suas mãos lá Que o Edu vai passar aí Você conta pra gente, pode ser? Vai lá então, Laís Um Dois Três Quatro Cinco Oito Não, pera Vai lá, de novo, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Hã? Hã? O que aconteceu, Laís? Pera aí Pera aí Quanto Quantos dedos ela tem? Onze Você sabia que a sua esposa tinha onze dedos? É um avatar? É um avatar? Não, não Não Ela tem dois dedos a mais que o Lula É, meu companheiro Tá errado, não tá? Qual que era o seu nome mesmo? Lucineide Lucineide, o que que tá faltando? Bete 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 É, o Bete Puta que pariu, Bete Olha a cara dela lá Conta você pra ela, vai, levanta as suas mãos, deixa eu ver, vai, mostra pra ela o correto, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito Isso, Bete Aí, pelo menos ela tem dez, né? Bete Não tem, Bete Que nem a Branca de Neve Não tem, Bete Hã? Não tem, Bete, que isso? Que nem a Branca de Neve Bete na nuvem? A Branca de Neve A Branca de Neve, tem quantos anões? Quantos anões tinha a Branca de Neve? Bete Bete, anões, Bete Bete, Bete anões Que nem a semana, quantos dias tem a semana? Bete Não, tá errada Não, tá errada, tá errada, não tá Segunda Terça, quarta, quinta Sábado Segunda, terça, quarta, quinta Sábado, domingo Ah, tá certo Tá certo Tá errado, né? Segunda, terça Hã? Começa de novo, vai Segunda Segunda, terça Segunda, terça É, bugou uma mais Fala depois, a terça é o quê? Hã? Quinta Não, quarta 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 Ah, a Andrea bugou, agora bugou Bugou Bugou, é Tá errado mesmo, moço Tem alguma coisa errada em você Tudo acabado Puta merda, tá Acabou Deixa eu pegar meu Balãozinho aqui Isso, vai lá É, não vai Esse aqui vai ser bem fraquinho Vai 3, 2, 1 Com olhos abertos Oi Que isso? Tudo bem, seu nome? Guido Guido, você veio com quem? Vem com meus amigos Ah Que legal Mas não podia dançar, irmão É show de hipnose, não é de dança Olha ali no telão ali Tocou a música, mas não podia dançar É É Não pode, cara Comecei a mexer Mexeu, mas não pode Senta aí, velho Senta Senta Guido Pode, vai atrapalhar o show É porque é normal A gente faz esse show há muito tempo A gente toca essa música Para as pessoas se divertirem Só para as pessoas se divertirem Mas não pode Às vezes a pessoa quer dançar E não pode dançar Porque é uma música muito legal Não é possível Não, não 3, 2, 1 Olhos abertos O que é isso? Você pediu só para te ajudar Eu dancei, mas não pode Porra Você está sentado aonde? É Estou sentado aqui Tá O que é? Estou sentado aqui do lado da minha mulher Cadê a sua mulher? Puta Então vem cá Dá licença Você vai Eu vou te colocar de castigo Vem cá Senta lá Vai Vem Peraí Desce aí com cuidado Atrapalhou Vem isso aí Senta aí O que foi? Quem foi? Foi ela Não Foi você Coisa feia Palhaçada, né? Acho que foi você Não Foi você Não Troca aí Nem conhece ela Só troca de lugar com ela Ali, ó Troca de lugar com ela Só para Quem beliscou o que aí? Não, é que beliscou Só para acabar com o conflito Aqui Ô, João Não estou entendendo O que está acontecendo Como? Meu nome é Lagartixa Ah, não Desculpa É que é muita gente Para É Lagartixa O sobrenome Ticha Tá, desculpa Agora eu vi Ela não sabe nem falar os dias da semana Está beliscando ainda Foi essa aí, ó Foi, Vi Você beliscou ela? Não Vai Foi ela, né? Eu vi, eu vi Vai E é uma palhaçada Eu acho Que a gente nem conhece Desculpa Nem senti É um que cheira mal Outro que senta no pé Ó, pede para ele sair dali, ó É Pelo menos eu É, eu estava cheiroso Você me expulsou Mas beleza Vai Não pode, vai Não pode Não é possível 3, 2, 1 Olhos abertos Não era É Guido, né? Oi? É É É Power? Não Nunca ninguém atrapalhou o show tanto quanto você Ô Guido O que que é? Desculpa Desculpa É É microfone, velho Vai, senta aqui Vai Vai Põe você, então Eu estou longe Não lembro onde que é Vai, joga aí o pó Vai Joga o pó Tudo bem? É assim que eu vou comer a próxima vez, hein? Perfume bom pra caralho, velho Depois eu te passo Só encosta aqui Legal Olha só Eu trouxe aqui Um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente É bom, né? Muito bom Legal Ô velho Você atrapalhou o show Desculpa Mas é que eu sou o grande dançarino da noite Ah, você Você é o grande dançarino da noite, né? A gente vai mudar a sua função Legal, então olha lá Dançar lá na cadeia Só encostar aqui, por gentileza Qual o nome do seu filho? Já não lembra mesmo, então? Tanto faz, né? O Jorge já foi pro saco também Quem beliscou ali, ó Quem foi? Hã? Aqui, ó Você viu que é tipo boliche Duas, uma Quem foi? Foi ela? Então vai Tudo bem? Você viu, né? O que aconteceu Sempre quis fazer assim, ó Olha De ladinho, sabe? Tudo bem? A gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir O que você quer? Dormi Mas eu não consigo fazer isso com você Eu não tenho esse poder Abre a mão 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 O que eu tenho na minha mão é um pó hipnótico Eu vou jogar na sua mão, ó Sua mão tá cheia de pó hipnótico Se você joga no rosto, você dorme Senão a gente vai ficar conversando a noite inteira Pfft Pfft Abre a mão Abre a mão Obrigada.